E aí galera de Cruz Alta e região, aqui quem fala é o Killer Mano da Ard Rock. E aqui é a Simone e estamos passando para dizer que dia 7 de setembro estaremos aí na cidade de Cruz Alta no 12º Hot Cruz Alta Motofest. Isso aí, a gente leva na bagagem para vocês aqueles hits dos anos 80, as quais a gente faz as nossas releituras apimentadas, rock e roll gaúcho, entre elas as músicas dos nossos dois álbuns e também muito Clássico Rock Internacional. Convide seus amigos, vá se programando porque tem muitas atrações nesse fim de semana, inclusive a escolha das Soberanas da AMO, Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul. E nosso show começa às 20 horas e você não pode ficar fora dessa. É isso aí galera, queremos ver lá todos os nossos amigos, os nossos conterrâneos da nossa Cruz Alta e também os irmãos motociclistas. Isso né Simone? Isso aí. Oh yeah! Quando o piloto, tudo parece perfeito, esqueça as mágoas, igual que a dor.